O que é isso mesmo? É pequeno! Ai, vai! Gostosinho, picolézinho! Ele mordeu só a cabecinha! Não, mãe, tá vendo? Vou pedir mais não. Eu não cheguei a pedir! Eu não cheguei a pedir! Eu tô dizendo que... Eu disse o que ali? Se fosse com os meninos, os meninos ia se lascar! Porque foi rápido, sério! Tu viste! Tipo, eu já virei assim! Tipo, eu não olhei não! Já tô levando um... Como é o nome desse negócio, rapaz? Não! Um bolinho pra mamãe, né? Daquele jeito! O bolinho já caiu duas vezes, né? Caiu não, mentira, mentira! Caiu assim, quer ter alguma coisa? E aí? Vamos tomar uma? Comprar umas brejas ali no baú agora? Vamos tomar uma! Bora? Vai ou não? Eu vou! Quero ver! Limão e... E caipirinha! Pera aí, pô! Vocês são foda, pô! Fica pirosa, cara! Eu afim de me embriagar, a galera fica daquele jeito, querendo ir pra casa! Bora, Paty! Bora, meu irmão! Amanhã eu vou pro dentista! O que é que tem? Quando eu abrir a boca lá no dentista, assim... Ah! Ela caibou! Ela fica bêbada! Mas amanhã é amanhã! Hoje é hoje! Bora, pai! Vamos embora! Olha lá! Estão esperando nós! Acabou de chegar aqui uma pizzinha, Ju! Chegou, né? Porque você não foi, né? Diferenciada! Eu não fui porque eu não quis, mano! Eita, tá bonita mesmo! Eita, essa daqui tá... Daquele jeito! Tá veneno! Eu só não fui porque eu não quis! Se eu quiser, eu ainda vou pro bar quando acabar a pizza aqui! Ah, pois vai! Pô, não! Vai! Pode ler a gente buscar com o Javi lá na porta! Duvido! Quem é que manda aqui? Quem é que manda aqui? Tu que não é! Sou eu! Vai, tá vendo? Ela disse que sou eu, pô! E minha pai que manda! É! É isso aí, cara! Eu tava ali no restaurante comendo o meu... Comendo não, pô! Comprando o meu almoço da patroa aqui, né? Nem quatro, cinco horas da tarde, a gente vai almoçar! Almoço, quase janta! Pegou umas picainhas pra mim! O garoto não gosta disso, pô! O feijão separado do arroz tem que misturar, mô! Como é que mistura? Olha! Vai cair é tudo, calma! Daqui a pouco eu faço aqui, se filmar! Poxa, tá bom! E aí, tá gostoso? Tá gostoso! Deu cento e pouco, só isso! Dois almoços! Então, foi dois almoços, uma coca e o pastelzinho que eu comi! Cadê a coca? Ah, a coca ficou lá, né? Que eu tomei, né? Dá uma olhada na corrente que Natan lançou! Essa é a louca, mô! Essa é a louca! Daquele jeito, mô! E a pulseira que eu já ganhei de presente antecipado, ó! Chama na pulseirinha! E das pratas da nossa! Bota um brinco da... Se quer que tu não bota um brinco, tá bom? Puta aqui, ó! De ouro! Aonde? Vai ficar tudo misturado, pô! Quando tem prata, bota um ouro! Quando tu for usar ouro, tem que usar só ouro! Prata, só prata! Então! Porque eu vou começar a ocupar os kits de ouro, né? É! É! Logo mais começar a lançar os kits de ouro! Eu tava vindo na pola aqui, ó! Vou lançar um anel de ouro, tem que lançar uma... Agora o óculos... O óculos ano que vem... Não, vou tirar o óculos, né? Acabou! Cheguei em casa, mas tô precisando sair de novo e pode tá aqui! Bora, menina! Tô nua, tô chocando minha sozinha! Demora do caramba! Faz uma hora já que tô esperando ela, pô! Esqueci de tirar o sabão aqui! Adianta, adianta que já tá tarde! Tem que resolver um negócio ali, mais rápido que eu ligeiro voltar, né? Pra ela ficar aí na demora! É o quê? Argoninha da porra! É, andando se eu marquei um encontro aqui, pô! O meu encontro... É com essa daqui, ó! Aí eu tenho que esperar ela sair do banheiro pra poder sair de casa, né? Porque ela vai ficar olhando o Javi que tá aqui dormindo! Cheguei, oxi! Ah, faltou ligar isso aqui! Imigração do carai, boy! O passarinho pagou aqui, ó! Siserável! Deixa eu dar uma esquentadinha... E eu saí, né? E não faz nem meia hora que saí de casa! Já tô voltando! Calma, calma! Só fui abaixar a mão pra entrar aqui! O mais rápido que eu ligeiro! A patroa só quer isso aí agora, ó! Ficar deitada, fazendo nada! Isso aqui é uma vida boa, né? Ih, é! Tu acha que é vida boa, é? É! É só de boinha aí! Tô com a enxaqueca do cacete aqui, porque eu não dormi! Tu dormi essa noite todinha, menina! Vida boa, você vai! Tu dormi essa noite todinha! Aí eu que fui dormir de cinco da manhã! Tu fomos dormir de cinco da manhã, mas eu dormi três, três horas! Você não viu, não? Eu não, não vi nada não, aí ó! Olha o mocinho! Obrigada, bota ali em cima da minha! Que diferente! O meu almoço de Paulo de Ícaro, que eu não quero fazer comida mais não! Aí, fiquei ali comprar, né? Esses dois empregados aqui, ó gente, pra trabalhar no meu apartamento! Tô limpando aqui, limpa direitinho! Tô precisando de dinheiro, né? Que na janela bateu o carro! Fizerado! Fizerado! O que bateu foi você! O que bateu foi você! O que bateu foi você! Agora se não limpar direitinho, eu não vou pagar não! Vai ficar no fiado! Você não é nem doido! Tem que pagar o carro! Tem que pagar o carro! Ele bateu! Agora tu não tem noção não, né, bicho? Tem não, né? O que é, amor? Tu fica brincando de bate-bate com a BMW! Logo com o caminhão, pô! O caminhão... Meu irmão, o caminhão é foda, pô! Ei! Quem pode, pode brigar de bate-bate com o BMW, né? Ei! Agora você não pode ficar rindo, não! Fique rindo dele, não! Pois é! Eu tenho que me machucar a cara dele, hein? É! Porra! Olha o que eu tô fazendo! Nunca pensei em fazer isso na minha vida! Tá eu aqui trabalhando pra Dom Loston!